Monte Real, Diocese de Leiria Fátima. No Mosteiro de Santa Clara, o ambiente é de um silêncio que favorece a vida contemplativa e também a formação das candidatas ao seguimento de um estilo de vida inspirado em Santa Clara de Assis. Oito delas chegaram de Timor-Leste e preparam-se para uma etapa fundamental, a tomada de hábito na Ordem de Santa Clara. Trata-se de um gesto que assinala o início à vida religiosa pelo noviciado. Dois anos de formação para preparar a entrada nesta congregação que, sendo contemplativa, é também missionária. Nós somos missionárias, portanto elas vieram, é um intercâmbio, portanto elas vieram para aqui, são missionárias, têm o coração missionário. É uma semente que se lança à terra, porque isto é um fruto a longo prazo. Nós lançamos a semente e é Deus que cuida. Nós podemos regar, podemos cuidar um bocadinho, mas é Ele que faz germinar, é Ele que dá o crescimento. Elas hoje estão aqui, amanhã partem para Timor, mas também com esta dimensão missionária, onde Deus nos quer. As religiosas timorenses fazem parte dos primeiros grupos que, após experiência vocacional, no Mosteiro de Maliana, em Timor-Leste, onde viveram também dois anos como aspirantes, chegaram a Portugal para a formação. A tomada de hábito é um momento simbólico, relevante, feito de ritos, como o corte de cabelo, o despojamento do hábito secular e a entrega da regra de Santa Clara e do livro de liturgia das horas. São sinais que afirmam a determinação em viver no ambiente da vida contemplativa, marcado essencialmente pela vida de oração e de trabalho em comunidade. A vida contemplativa, podemos dizer que são os pulmões desta sociedade, intoxicada com tantos barulhos, com tantas realidades que preenchem as nossas horas, preenchem o nosso tempo humanamente, mas esvaziam-nos o coração. E esta dimensão contemplativa de silêncio e de recolhimento, de interioridade, de intimidade com o Senhor, faz-nos muita falta. Eu considero que a vida consagrada é esse pulmão desta sociedade que vai desintoxicar destes contravalores. Um projeto que as irmãs Clarissas de Monte Real estão a iniciar em Timor-Leste, para onde partiram religiosas deste mosteiro. A comunidade que está lá partiu primeiro com quatro irmãs. Agora, neste momento, também estão quatro irmãs, que pertencem a esta comunidade, mas que estão lá. E temos, além destas quatro irmãs, já temos as três professas que fizeram aqui a formação, professas simples. E depois temos oito postulantes, que iniciaram agora o postulantado, e cinco aspirantes. Mas, pronto, isto é uma caminhada que se faz. Uma caminhada que conta também com as onze religiosas que estão a terminar o tempo do noviciado neste mosteiro, e as oito que agora tomaram o hábito iniciam uma formação até à vida religiosa nesta congregação. Uma experiência de colaboração entre países, reflexo da mobilidade humana na atualidade. A ajuda que nós podemos dar mutuamente com esta itinerância do serviço eclesial, acho que é algo que está dentro do estilo de mobilidade humana, em que a Igreja segue precisamente o povo de Deus que se encontra em toda a parte, e que se move e que vai servir onde é preciso. O Bispo de Leiria Fátima presidiu a celebração de tomada de hábito e considera as ligações entre culturas e países como marca essencial da missão da Igreja Católica. Hoje, a missão não se faz de um lado para o outro. Nós estávamos habituados que missionários não eram aqui na Europa. Missionários, íamos para fora para ser missionários. Aqui era a igreja que já estava montada e que estava a funcionar. Era só mantê-la. E hoje a gente vê que isto não é assim. São presenças de outras culturas que, para o Bispo de Leiria Fátima, desafiam a avançar por novos caminhos, também na vida contemplativa. Aquilo que ficou, que ainda hoje nos move, o espírito e o carisma destas pessoas continuam a inspirar a Igreja, mas se inspira para caminhos novos. Depois, é também interessante, porque esses caminhos novos são também caminhos que passam por outras culturas, por outros modos de ser e de viver, e que também aí se manifesta o carisma do Evangelho e os carismas de cada congregação, de cada família religiosa, mas, por outro lado, mantém-se vivo aquilo que é o carisma inicial, transformado numa realidade nova, adaptada ao lugar onde se está. Para o Mosteiro de Santa Clara, em Monte Real, entram agora novas religiosas que iniciam o noviciado num ambiente de silêncio. O claustro do seu cotidiano é hoje claustro de festa com os amigos e benfeitores de uma casa que tem na ajuda a Timor-Leste, nomeadamente na formação de candidatas à vida contemplativa, uma causa que fica na sua história.